Uhul! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui pro canal! Mano, hoje, primeira vez da Minimotos na trilha, ó! Nossa senhora, já passa com o pijão, mano! Eita, porra! Eu tô olhando aqui, mano! A chora da que a gente tá hoje, mano! Ruralzinho! Dá vontade, né, mano? Nossa, hoje eu vou me arrebentar na lama, já tô me defendendo já! Tá cachorro! Ó, tá cachorro, já tá com o crente, mano! Nossa senhora, eu tô aqui no mato! Opa! Opa! Meu Deus, tá muito lindo isso aqui, mano! 72, ó! Nossa! Acelerar aqui, vamos mudar ali, mano! Ó, a trilha deu muito! Uhul! Primeira vez da trilha, mano! Inscreve aí no canal aí, rapaziada! Bora ajudar o nosso canal a crescer aí! Deixa o seu like! Meu Deus do céu! Ah, isso é uma moça querida pro olho! Ruralzinho, mano! A gente tá na rua rural! Tá porra! Dá uma brecada aqui! Muito rápido! Meu Deus do céu! Olha como é que tá isso aqui, mano! Cheio de água! Vou escapar no piso, que dá uma trilha daqui da hora! Ó, galera! Ó, galera, champs! Vale! Nossa, mano! O que que é, mano? O parque é abandonado? O parque é abandonado, mano? Será? Nossa! Nossa, mano! O parque de diversão, mano! Que da hora, velho! Ô, rua, pô! Tem uma lancha aqui jogada, mano! Acho que aqui os caras reformam, mano! Os caras reformam, velho! E aí, vamos lá! Vamos lá! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mano, a motinha segura bastante! Ela é meio fofinha aqui, mano! Boa demais, velho! Muito boa a motinha, velho! O pneu de trilha agora é outra coisa, né, velho? Meu Deus do céu! Você caiu dentro de prova, velho! Dá pra mim, velho! Nossa, mano, que ativo! Primeira vez da motinha trilha, hein! É da doi! Nossa, sim, mano! Dá pra lá escar, velho! Não dá, né, mano? Meu Deus do céu! Eu tô descargado de água! 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 Ah, mano! A cidade é ruim! É outra coisa, né, mano? É outra coisa, é outra pegada, hein! Costumam andar na cidadezinha de borro, pelagem... da porra! Pelo sol! Tá todinho de borro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nossa, incrível! Eu não me perco! Não era, senhor! Cara! Acelera, mano, ó! Nossa senhora! A casinha... Filhosinho, né, mano? Isso daí, ó! Que caralho, mano! Tipoca! Tipoca, mano! Dá pra caralho, mano! Tá bem que parou de chover, ó! Tá chovendo mais aqui e ia estar no mal nação da porra, velho! Mano, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó! Eu tive que trocar, mano! Aqui, ó! Nossa! Aqui, mano, ó! No último vídeo... Já ia desligar aqui pra vocês me entenderem, né? No último vídeo, vocês viram que eu quebrei essa pecinha da marcha aqui, tá vendo, mano? Ó! O que que eu fiz, mano? Aqui eu botei nova, que não ficou tão boa, porque ela era muito pra frente, muito grande! Eu fui lá e eu tirei essa daqui da minha outra moto, de uma 150, então pode ver que tá usadinha, ó! Essa daqui menorzinha é melhor! Porque daquela menorzinha ali eu não consegui achar, mano! Daí é foda, tá ligado? Carro de rua, mano! Carro de rua, né, mano? Acelerar aqui, né, mano? Quero orzinho! Primeira vez na Minimoto, na trilha, mano! É uma trilha, né, mano? Cara de barra, velho! Pode chamar de trilha, né? Nossa Senhora! Nossa, gente! Pegou uma situação extrema aqui, ó! Meu Deus, isso aqui, ó Mas não vai nem derrubar, mano, não é não? Ó, vai E pô, o problema agora é Agora é jogar bala nas costas, né? Galera, chefe, dale Ó, a bichinha é bosta, mano Bosta pra caramba, é boa, mano Viu? Ó Cuidado, os dois pés, mano Vai voar! Nossa A porra A porra da chuveira Circuito Cavalo Marinho Cavalo Marinho Viu? 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 Zato Moto É o top speed, mano, já cortou de direcida Meu Deus do céu Tá arrugando Nossa, tem que botar pra falar, mano, na casa Nossa, porra Tô pegando assim, mano Tô pegando, né, mano Tô pegando, né, tá em rocinha, mano Nossa, bíblia pra caramba Tô seguindo os pneuzinhos que ela vibra, mano Pô, pegar a descida dela, ela deu pra caralho Nossa, agora ela fica bem bovinha, mano O pneuzinho que ela é muito fininho Tá pra caralho, viu Cê tá doido Balonzinho lá, mano, moussa de volta Balonzinho aqui, ó Sai devagar aqui, senão eu não vou cair Ó, nossa Tá pedreira, mano Tá dando proibida Tá dando proibida, mano Nossa, cheguei de laranja Cê tá doido, mano Cê tá doido, mano Propriedade particular Trata proibida Mano, deve ser da hora, hein Deve subir lá em cima, lá Mano A motinho, ela se adequou bem Provavelmente o cara se suja muito, velho Não é como eu disse, né Se o cara querer vir pra trilha Não querer se sujar Fica em casa, né Vai dar uma voltinha no tela na cidade Tentei pra fazer RL pra ela Olha só Como é que fica o pneu da Brabinha Mano, eu gostei bastante dela Muito com esses pneuzinhos aqui Ficou muito bom Porém, velho Tô vendo um negócio aqui, velho Vou falar com vocês Tô vendo aqui que tem um negócio nela Que eu não tô gostando Esse pneuzinho dela tá muito pequenininho Nossa, mano A hora que eu acelerar isso daqui Vai jogar barro lá na Acho que o cheche, né Esse pneuzinho dela da frente Ela é muito pequenininha, velho Tô pensando em botar um Aro 14, mano Então vai comentando aqui embaixo O que vocês acham de eu fazer esse upgrade Porque eu vou ter que botar um pneuzinho maior Porque eu tô sentindo que ela tá vibrando muito Conforme eu boto muita velocidade Ela fica muito bama, ó Até porque o pneuzinho da frente É muito pequenininho, tá vendo, mano Mas ela é da hora Ela resistiu legal Resistiu bem Pneu de trilha faz muita diferença Mas eu gostei bastante, mano Comenta aí o que vocês acharam Já sujei a montinha toda Chega em casa e a gente lava de volta, né Porque agora tá nova A gente tem que lavar direto, né, mano Mas a coisa tá velha não, né Mano, eu acho que esse daí Então, primeira vez da Minimota aqui, ó Na trilha, velho O que vocês acharam, mano Vocês gostaram? Vocês estavam pedindo esse vídeo, né, mano O que fazer, né Agora sujei ela toda Claro que ao decorrer da semana Eu vou pegar a trilha mais pesada É porque agora deu, ó Uma trégua na chuva E quando tá trégua na chuva A gente vai ter que correr E já tem que gravar, mano Tava marcando com janta também Pra gente fazer uma trilha pesada também Então vai comentando aqui embaixo E aí você tem, né, mano Felizão Primeira vez da Minimota aqui na trilha Vai ter muito mais vídeos assim na trilha E a gente vai arregaçar, né, mano Day, day, day Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma